Voltando aqui ao nosso bate-papo, hoje eu vou ter a honra de conversar com o magistrado e amigo, o doutor Federico Messias, que está, eu falo que ele é o juiz da vanguarda da região aqui, da região da bachada Santista. Nós vamos conversar hoje sobre um tema mais espinhoso, que são as eleições, tudo o que envolve toda a mudança que teve nos últimos anos em razão da tecnologia no pleito eleitoral. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, que eu considero meu amigo, e também falar com todos os profissionais da advocacia e também quem assiste o programa, que não é da área, mas eu sei que o programa é muito assistido, para mim é uma satisfação enorme poder vir falar aqui sobre esse assunto, que realmente é um assunto espinhoso e você sabe que eu eu só vim aqui depois que justamente acabou a eleição, justamente porque o espinho é grande. É, porque se imagina, é engraçado que nós acompanhamos todo um processo, eram os jovens de abertura, a eleição ela tinha uma outra conotação. Se a gente imaginar, os debates eram fervorosos, você pegar o Maluf, o Brizola, o Covas, o Lula, montou, eram fervorosos, mas havia uma, não havia rede social, então era um debate onde eles se engalfinavam lá, mas era uma coisa só. Hoje o pleito, ele tem, ganhou umas redes sociais e o ódio, a ideia que se tem sobre, e tem os players lá, os candidatos, sabem manipular isso muito bem. Isso acaba afetando totalmente no processo eleitoral. Muito, mudou bastante, eu tive a oportunidade, essa é a minha terceira eleição, eu fiz as duas primeiras em municípios menores, eu fiz em Iguape e depois fiz em Cubatão também, numa outra época em que a eleição era essa eleição do horário eleitoral gratuito da televisão e do debate. Essa era o forte da propaganda, tanto é que havia aquela disputa, você vai se lembrar, você é novo, mas você se lembra, de que havia aquela disputa pelo horário, né, de quem tem mais tempo de televisão, acabou completamente. É, os debates, eles colocavam algum âncora, a Marília Gabriela, coitada, sofreu muito porque... Porque decidiu a eleição, né? Decidiu a eleição. Hoje perdeu a importância, né? Hoje o debate tá na rede social e o debate tá na rede social e o grande, assim, a rede social ela tem a vantagem e a desvantagem, que é que não tem edição, né? Você entra lá e escreve o que quer, fala o que quer, pro bem ou pro mal, né? E as pessoas, eu tava falando pro Dr. Ravel Cobra sobre a paixão que o futebol envolve e hoje a política ela tá, talvez o futebol desembaixe a política em cima. E isso envolve, e aí as pessoas acabam desconfiando do processo eleitoral todo. Hoje a política nacional, ela atrai mais emoção do que a seleção brasileira. Exatamente, ninguém vai lembrar. Se você tiver um debate do Pablo Marçal, você não teve... Nós estamos nesse panorama mesmo, nessa conjuntura, sem dúvida. É o que é perigoso. É, eu acho, né? Nós somos aqui, só pras pessoas entenderem, né? Nós somos em três juízes eleitorais em Santos. A zona 118, que é a zona mãe, a principal, a 272 e a 273. A 273, que é a minha, ela ficou responsável pela propaganda eleitoral. Tudo que é de propaganda eleitoral, eu que decidia. E assim, eu percebi realmente essa coisa da emoção à flor da pele dos candidatos e daqueles que cercam os candidatos também. Foi realmente um pleito... E aqui, houve uma disputa... Porque se não houvesse disputa, talvez os ânimos tivessem mais calmos. Mas como havia uma disputa e a disputa foi grande, então isso acabou acirrando ainda mais os ânimos, né? A gente coloca isso porque, anos atrás, o pleito, ele poderia... Era caro você pegar num jornal, inventar uma mentira, colocar uma... Não era você anunciar num jornal, você não podia fazer isso na campanha toda semana porque até a legislação eleitora era diferente, a autonomia dos partidos, os partidos estavam recém-iniciados, alguns. Então, as leis de repasse e tudo mais, de fundos, eram completamente distintas. Então, você tinha uma campanha que se discutia muito, às vezes, comício, horário eleitoral e debate. Hoje, não. Hoje, você tem um problema, até falar da região aqui, onde... E aí, até a minha pergunta, essa questão, esse debate caloroso na rede social, ele reflete completamente do candidato, que às vezes perde um limite porque ele aceita, né? O candidato, é claro que ele tem uma equipe, eu vou falar em geral, dos candidatos, né? Em geral, né? O que eu percebi dos candidatos em geral, seja para os candidatos a prefeito, seja também os candidatos ao legislativo, a vereador. O candidato já tem uma equipe hoje de marketing especializada em rede social e ele percebe aquilo que dá engajamento, aquilo que não dá, o que vai trazer ou reverter de benefício para ele e ele entra nessa onda. Ao invés de ele simplesmente pegar a imagem do surfista, né? Deixar a onda passar. Não, ele surfa essa onda porque ele sabe que isso positivamente reverte. Os candidatos fazem constantemente as campanhas, o chamado tracking, né? Que é aquela pesquisa informal para ver o que está repercutindo e o que está dando de positivo para ele. E eles acabam surfando essa onda na busca de ganhar uma eleição, principalmente quando a eleição está mais acirrada. O medo que eu vejo e até a ausência do conhecimento da realização eleitoral invoca nas pessoas, eu não conheço a lei, então invoca direitos que às vezes não existem. As pessoas confundem liberdade de expressão com agressão, com ofensa e é uma linha tênue hoje. Antigamente era bem clara a distância entre isso. As pessoas às vezes acham também que... Eu posso atestar hoje porque participei dessa eleição desde o começo em que iniciou ali efetivamente a campanha eleitoral, porque ela começa muito antes, né? E o processo da eleição em si, com urnas e tal, e fui até o final no dia da apuração e ainda continua, porque nós temos as prestações de contas até dia 18 de dezembro, onde os candidatos então serão diplomados. É um processo longo e eu posso atestar para quem está assistindo de que se há um processo que é feito com lisura, é esse da eleição. Eu posso atestar isso porque nós fazemos auditorias, auditorias aleatórias nas urnas, tem o horário para fazer, tem a data para fazer, todos são chamados a acompanhar. A eleição, a propaganda, ela é regrada, não é um ambiente sem lei. Os candidatos têm conhecimento, as campanhas têm conhecimento do que pode e do que não pode. É claro que o cidadão comum, ele realmente confunde a liberdade de expressão com essa ideia de que pode usar essa liberdade a pretexto de ofender, de divulgar uma fake news. Mas as campanhas, elas estão cientes das regras do que pode e do que não pode. E muitas das vezes o que eu percebi foi que elas violavam propositadamente a regra, sabendo que estavam erradas, porque a gente sabe que a velocidade da internet não é a velocidade da decisão judicial. E olha que os prazos são curtos, nós temos aí prazos de 24 horas para decidir sobre a manutenção, por exemplo, de uma publicação na rede social. Mas essas 24 horas, elas são uma eternidade na rede social. Então, quando efetivamente eu imito a decisão para que determinada postagem seja retirada, ela já circulou de modo infinito na rede social e a decisão, obviamente, não vai produzir o efeito que ela deveria produzir, que é o de obstar aquela informação falsa ou ofensiva. Eu vejo isso independente de lado político, independente de ideologia. Exato, né? Deixar claro isso que é independentemente de lado, né? É uma constatação objetiva do que acontece. Aqui a gente tende a ver sempre, no programa, eu sempre procuro ver de uma maneira aplicar a isonomia em todos os casos e observar os dois lados, tudo. E essa inquirir o sistema eleitoral hoje, eu acho que é uma grande mistura. Nós estamos avançados perto de lugares nos Estados Unidos mesmo. É que essa eleição do Trump foi atípica, mas é um processo que demora três meses até você descobrir e tudo mais. É de papel, então você tem... É que ele mobilizou o voto dos delegados todos e praticamente matou a eleição. Mas, normalmente, é uma eleição muito demorada, porque muita gente vota pelo correio. O nosso sistema é rápido, é muito... E eu não vi nenhuma. Eu procurei e falei, bom, pode ser que tenha... Mas não há nenhuma constatação ou uma contestação sobre a inviabilidade das urnas. É difícil. É bom que as pessoas saibam, né? Na verdade, a urna sequer está ligada em rede, na internet. O máximo que ela está ligada é na tomada. Ela tem lá um... Seria... Eu falo antes... Hoje é o pendrive, né? Mas era o disquete, né? Sim, sim. Com a informação dos votos. Os profissionais da justiça eleitoral buscam esses pendrives, né? Esses arquivos ao final da eleição, trazem para o cartório. Tudo sob escolta policial. As informações são transmitidas do próprio cartório. Quer dizer, eu estou ali vendo. E eu acho que a gente dá exemplo. Quando o tema é eleição... A gente não dá exemplo em muita coisa. Mas quando o tema é eleição, a gente dá exemplo para o mundo. É importante... Eu posso te dar um dado objetivo. Às 18h40... Quer dizer, nós encerramos a votação às 17h. Tem que buscar esses pendrives nas escolas, trazer, transmitir a informação. Às 18h40 eu tinha encerrado a transmissão dos dados. Então, na zona 273 já era possível saber quem ganhou a eleição naquele dia. Algo assim, inimaginável em outros lugares. Não é. É importante que o doutor Frederico está colocando aqui, porque essa ideia de você descaracterizar algo tão importante como a nossa semana eleitoral, acaba resultando no que aconteceu no final da última eleição. E eu nem vou falar se eu acho que a pena foi correta, se foi incorreta, se ficou... Não importa. Mas o que é claro é que as pessoas foram infladas, inflamadas por uma situação em razão de uma desconfiança num pleito, que é pelo contrário. E isso é muito perigoso, porque o povo é uma manobra na mão de pessoas que querem, não importa qual seja o lado, para o que quer atingir. E a gente sabe da lisura que tem esse processo. Como você bem colocou aqui, ninguém está falando... Acontece... O Brasil aconteceu sempre. Voto de cabeça... Imagina o que acontecia em 1930 no interior de São Paulo, da Paraíba e tudo mais. As pessoas eram eleitas... Dá para fechar o sol com a peneira. Provavelmente ainda há situações em que isso possa acontecer, principalmente em lugares mais distantes. É mais difícil hoje, né? Sim. Eu, por exemplo, queria levar meus filhos para... Ah, eu perguntei para a moça educatória, posso levar meus filhos para votar comigo? Não, não pode, doutor. Mas qual o problema? O que acontece é que tem lá o filho falso. Então, a pessoa, para saber em quem o eleitor vai votar, ela coloca lá uma criança a pretexto de ser filho para ver em quem a pessoa está votando. Então, hoje é vedado levar a criança até... Ele pode ir até a sessão, mas não pode ir até a urna ver em quem o pai ou a mãe está votando, né? Eu acho que o mais difícil hoje para vocês não é o processo eleitoral. É longo, é demorado, é cansativo, mas sim passar a ideia de uma segurança para as pessoas. É, isso é muito difícil. Porque a gente acaba enfrentando o discurso contrário, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse em fazer esse discurso contrário, mas eu posso atestar para você e para todo mundo que está assistindo. Nós somos exemplo em termos de eleição. O nosso sistema eleitoral é absolutamente honesto, sério, inviolável e eu acredito... Tanto é que a gente percebeu pelo Brasil os candidatos de vários espectros ganhando eleição, né? Mais à direita, mais à esquerda, ao centro. Todos ganharam em vários lugares do país, o que prova que o sistema é liso. Ah, e a rapidez que é hoje é um entretenimento. É um entretenimento, você não tinha isso na... Não é que até na TV... Mesmo quando abriu as empresas de TV a cabo e tal, você não tinha esse entretenimento que é eleição como é hoje. Ela virou um entretenimento e as pessoas acompanham. Mas, para nós, até, o Frederico que está à frente, para nós, aqui, operamos no direito, é muito importante que as pessoas entendam, para a gente ter credibilidade, para não ter situações adversas, situações que coloquem a nossa democracia em perigo. Nós temos que cuidar da democracia, né? É. É mais difícil do que conquistar é manter a democracia. E ela precisa ser cuidada, né? Esse é um aspecto muito importante, a gente tende a não valorizar esse tipo de situação, talvez, principalmente quem não viveu, nós não vivemos a época da ditadura, né? Então, as pessoas meio que normalizam essa ideia de que a democracia sempre foi democracia. Mas você vai lembrar, na eleição que teve, em 84, Paulo Maluf, Tancredo Neves, que foi resolvida dentro do colégio eleitoral, ou seja, dentro dos deputados e tudo mais, você já, você via uma diferença tão grande que depois, em quatro anos já, a disputa entre Lula e Collor foi. Então, aquela... E porque depois teve a questão do Tancredo, que morreu, virou as pessoas direta já e tudo mais. Então, a gente teve, assim, um cenário que nós, mais novos, crianças, mais acompanhávamos na TV, porque não tinha tanta coisa pra acompanhar na TV. Então, a gente começou a ter ideia, votou, na primeira votação, você tinha algo a mais. Hoje, votar é um fardo, mas passaram pra gente, os nossos pais, uma ideia de uma obrigatoriedade. Então, a gente encara a eleição. Então, a gente vê uma transformação do mundo e a rede social entrou, provavelmente, pra você, o que deve ser pior são as questões que envolvam recursos e infrações dentro desse processo, mas, principalmente, dentro da internet, dentro da rede social. Eu posso te dar, 98% das representações que entraram no período da eleição, elas dizem respeito a fatos envolvendo rede social. A gente tem a questão do tamanho, envolvendo a publicidade, de um modo geral, assim, em termos de placas, colocação de placas, tamanho de placa, questão da pesquisa eleitoral, cumprimento de requisitos também, porque isso é importante que se diga, né? Não basta aí, ó, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral e vou divulgar. Não pode, tem regra. Então, mais 98% das demandas envolvem questões relativas à rede social. Eu tô falando, mas como advogado... A internet em geral, né? A internet em geral, né? Sim, sim. Agora, como advogado, é um campo para o advogado, porque se criou hoje, em razão de ter tanta disputa e desconhecimento de regra, para o advogado acaba sendo importante, porque é um outro filão, é um outro campo de atuação. Precisa ser um advogado bem especializado, porque realmente, aliás, os profissionais que atuaram aí são profissionais de alto gabarito, porque são especializados nessa matéria, né? É bem específico, é muito específico. Muito específico. É muito específico e é muito importante. Agora, a dúvida para o magistrado, que deve ser uma coisa, assim, bem difícil, eu sei porque caiu, a minha irmã que também vive, ela pegou duas ações lá em São Paulo que versaram isso. E aí, até te pergunto, não sei se você caiu também, entre a liberdade de expressão da notícia e a notícia ofensiva, então você não sabe quando o candidato quer abafar alguma coisa, não é mais se o candidato exerce o outro cargo e depois vai ser disputar, essa linha é muito difícil você... Muito difícil. Para se julgar isso daí. É muito difícil. E aí, não tem jeito, né? Fica na convicção do magistrado, né? É possível que você citou a sua irmã, excelente juíza, é possível que ela entenda nós, dois juízes, olhando para uma mesma situação de fato, tenhamos entendimentos absolutamente diferentes, porque a questão é muito subjetiva. Muito. E ela envolve justamente esse limite, né? Então, às vezes o juiz é mais rigoroso, então ele tende a ter um limite menor. Às vezes não, às vezes ele é mais aberto e aí então o limite acaba... E não tem como. Não, Eike, como você também não tinha, provavelmente eu não sei, desconheço, na lei específica eleitoral, a questão de rede social e internet. Os conceitos são sempre abstratos, né? É, muito abstratos. Eu sou, também entendo de frente, regular a internet, as pessoas vivem em sociedade, então para você entrar em alguns lugares você precisa de regras, qualquer lugar precisa de regras. Nós vivemos ali na ideia até do John Locke, né? Da ideia de eu ter liberdades e tudo mais. Mas, quando você vai a algo que é novo, que não tem regulação, por exemplo, a internet. Então alguém cria uma comunidade ou vai no Instagram, vai no WhatsApp, cria uma comunidade e coloca vários dados. E aí o candidato... Às vezes os dados são reais, juntam processos reais e estão divulgando. Aí o candidato, não, isso aqui é um ofensivo para mim. Ou pode ser ao contrário. A lei, ela sempre... é importante que a gente perceba isso, né? A lei trata ou procura regular essas situações de modo a permitir que o juiz decida. Ah, foi bom você tocar nesse assunto porque há uma parceria por parte das redes sociais, WhatsApp, Instagram, todas elas. Google, que comanda o YouTube, né? Elas foram muito parceiras da eleição, de modo que elas cumprem imediatamente a ordem judicial. Existe lá um canal específico para atender as decisões judiciais durante o período eleitoral. Mas, você veja, por exemplo, a lei veda o impulsionamento de publicação, de postagem, que faça referência negativa ao candidato. Quer dizer, eu, candidato, posso fazer um impulsionamento falando bem de mim. Mas, se você for meu adversário na eleição, eu não posso fazer um impulsionamento falando mal de você. Agora, o que é o impulsionamento negativo, né? O que é a informação negativa? É abstrato. Totalmente abstrato. E a jurisprudência que vai se formar vai ser um mistério. Porque eu não sei se aconteceu como na eleição para presidente, independente da disputa presidencial, eu sei que tiveram alguns casos que foram julgamentos, deputados e tudo mais, que tiveram casos ali. A gente consegue se balizar mais ou menos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, né? Em casos que já foram... Mas, dificilmente, os casos são idênticos, né? É, é um aqui, o outro ali... Eles envolvem, como a matéria fástica é muito proeminente, é menos direito e mais fato, dificilmente os casos são idênticos, né? Então, dificilmente o que se falou numa publicação será idêntico ao que se falou em outra. Sim. E isso vai dando essa abertura do conceito abstrato. Cabe ao juiz. Infelizmente, é preciso que alguém decida. Eu sempre digo isso. Que decida bem ou mal, mas alguém tem que decidir. Tem que tomar atitude. E no nosso Estado Democrático de Direito, quem decide é o juiz. E tem recurso, enfim. Mas é preciso que alguém decida. É, a razão do que nós estamos vivendo no mundo, eu acredito que ainda não teremos... Será muito trabalho ainda até a gente sedimentar o entendimento, porque enfrentaremos eleições daqui a um pouco presidenciais e tudo mais. E sempre o mundo, como ele é conectado, o direcionamento que acontece em outros países, eles acabam aqui, através da rede social. Então, eu acredito que ainda tem um caminho. Antigamente, não tinha problema. O juiz eleitoral, ele resolvia tudo, comunicava. Demorava. Mas hoje, é muitas situações que não envolvem só a questão dos candidatos. Às vezes, um cara, um assessor, está fazendo alguma coisa, que acaba, alguém que gosta e está prejudicando, prejudica a campanha inteira. Prejudica a campanha inteira. Muitas das vezes, acaba prejudicando, porque eu digo que, às vezes, para o candidato, a decisão contrária é tão ruim quanto o fato em si. Porque o adversário usa essa decisão que condenou o adversário nas propagandas dele também. Então, é tão ruim quanto o fato é ter uma decisão que acaba contrariando o candidato. E isso acontece. A gente viu bastante isso acontecer. Ah, a justiça disse que você fez isso. Não, ela disse outra coisa. E fica esse debate. Eu acho, eu costumo dizer o seguinte, há efeitos colaterais dessa nossa liberdade. E a gente tem que conviver com eles e procurar se ajustar dentro daquilo que for necessário. Pior seria se nós não tivéssemos essa liberdade e tivéssemos que se submeter à imposição de alguém. É por isso que eu digo, ainda vai demorar um pouquinho, porque esse tempo é o tempo de educação. Então, é o que nós temos de tempo para aprender, até sedimentar, o comportamento, além... Porque a lei é clara, mas o comportamento, em razão de rede social principalmente, demora um tempo. É uma maturação ali que demora um tempo. Daqui a pouco as pessoas vão passar algumas eleições e vão saber, olha, como se posicionar. Eu acho que a própria justiça eleitoral deve fazer esse papel também, percebendo o que aconteceu numa determinada eleição, para que na próxima possa ajustar justamente esse tipo de comportamento. Não há como inibir, mas há como tentar regulamentar esse comportamento. Ou impedindo, ou fixando multas mais elevadas. Então, a própria justiça eleitoral, percebendo o que aconteceu numa determinada eleição, cabe a ela, numa futura, regulamentar essa situação de forma diversa. É, infelizmente o nosso tempo voa aqui. Mas eu quero te parabenizar porque não é algo fácil, é algo desafiador. Você ser, além de você ter vários processos para julgar, Você ser juiz eleitoral, no tema hoje, como a gente colocou o problema, é espinhoso. Não é uma coisa que você fique à vontade, porque as pessoas hoje, elas têm um grau, não de fanatismo até. Então, quando você está nesse grau, nada que se falar da pessoa que você acredita, está errado. E aí você coloca tudo em risco. E o juiz tem que estar preparado para resolver todas, não só legalmente, no conhecimento da lei, mas também para os casos fáticos que aparecem ali. Então, não é um trabalho fácil. Eu te agradeço pela presença e pelo trabalho para a Vinícius. Não, eu que agradeço. Foi uma experiência realmente enriquecedora. Eu sumi aí durante três meses. Por isso que eu estou vindo hoje, depois de passar da eleição. porque realmente mexe muito com emoção, com fanatismo. Mas eu acho, como eu falei, eu acho que eu prefiro a liberdade de se fazer uma eleição do que nós não termos eleição. Então, eu agradeço imensamente a tua oportunidade. E não podemos nos furtar nas nossas responsabilidades. O nosso serviço aqui é um serviço, a nossa prestação à comunidade, cada um faz da sua forma. Você diria que você está fazendo de uma forma, eu estou fazendo aqui de outra. Enfim, os profissionais que vêm aqui, a gente conversa para tentar formar uma sociedade melhor. É a ideia que nós temos de Estado. E a democracia, a liberdade de expressão faz parte. E acompanha o respeito, acompanha tudo o que o artigo 5º da Constituição fala. Enfim, tudo isso daí. Então, nosso papel é esse. Legal. Mais uma vez, prazer. Obrigado.